P90 Vagabundos, bora lá galera, me chamaram para um X3 aqui aleatório, tá preola em, só vamos em, vou tentar vir pela direita, pera aí, segue o bando de vagabundo, X3 mais aleatório não tem né galera, que é esse aqui, vem, atenção em, baixar aqui, vamos para o vagabundo, vamos para o outro lado em, olha os caras tá, vamos lá, vamos lá para o outro galera, estou com uma tostada aqui velho, corpo ruim, corpo timbado galera, o jogo está travando velho, vocês também estão travando galera, os caras somem do nada da sua frente, você dá os tiros, cadê os vagabundos, cadê ele, opa nasceu um aqui, me viu, olha o counter, os vagabundos, azarento, aí os caras somem do nada da sua frente galera, você vai e dead para vocês, tem hora que você dá tiro, eu tiro e não sai HP, tem um vagabundo lá, eu racha a culpa, vamos aqui, olha o seu counter, pegar vagabundo, se não, eita, boa, a minha é bacana em, já era, lotei, hehehe, vagabundo de inferno, eu gosto dessa arma aqui galera, vem, sobe, sobe, vem comigo, beleza, tá, preula hein, dá um tiro bonitinho mais essa arma aqui velho, opa, opa, vagabundo, eu te pego, fazer a aranha, galera, é o seguinte, temos 5 membros aí no canal, membros VIP, está faltando apenas um aí para assinar o membro VIP do canal, para a gente fazer aquela batalha 4x4, só dos membros VIP, top demais hein, aí a gente faz um rodízio bacana, 3 PT, beleza, quem puder, vc, tá, vc, tá, preula racha a culpa, cuidado hein, aqui tem um ó, lá vem galera, olha lá, olha lá, olha lá, viu, problema que está dando aqui, Não sei se é a internet que eu estou usando ou se é o servidor do jogo, galera. Acontece nisso com vocês também, dá tiros, até falar chega, parece que congela o cara. Quando sai HP e quando sai depois de um tempo. Vamos lançar, hein. Eita, granada bem jogada. Vem, vai lá. Vamos, mano. Está sem HP, hein. Dois, três, bug devagar. Opa, quatro. Ah, preula, velho. Quase coletou quatro, hein. Quase dá quatro kills, velho. Quem puder, galera, assinar o membro VIP aí, ó. Só R$7,99, hein. Muito barato aí, só para dar aquela ajuda. Está vendo, galera? Não sai o tiro, não, hein. Espero para ter morrido. Mas está faltando só um, galera. Para entrar seis. Não, espera aí. Não sei se é seis ou sete que já tem. Não, já tem seis. Agora tem seis. Vou colocar aqui para vocês, galera. Na tela aqui com as que já tem, beleza? Se não me enxergar, falta um. Vou colocar agora para vocês. Vocês já devem ter visto aí com as que faltam, galera. Com as que tem, beleza? Para a gente já mandar aqui, lixo. Para a gente já mandar aqui, lixo. X VIP, hein. Está vendo? Não está saindo o tiro direito, não, velho. Está chegando na internet que eu estou usando. Está bichado. Os vagabundo agora que eu vi o placar. Os vagabundo estão tomando aí. Estão tomando a jabiraca, banda de lazarenha. Olha só essa partida aqui também, galera. Gostando aqui de gravar. Tomou os aços para caramba. Então é isso aí, galera. A gente venceu aí. 431 a 286. Só fera aí na partida, hein. Partida mais aleatória não há. Bando de vagabundo. Salve para Matt, Ara, Contras, Kimmy e o Racha Kuka. E um salve para todos que assistiram o vídeo aqui até o final. Valeu, tamo junto e fui.